A nadadora Ana Marcela Cunha conquistou o ouro na Maratona Aquática dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 nesta terça-feira, manhã de quarta, no Japão. A baiana de 29 anos venceu a prova liderando praticamente de ponta a ponta, nadando os 10 quilômetros na Baía de Tóquio em 1 hora, 59 minutos, 30 segundos e 0,08 centésimos. A atleta ficou à frente da holandesa Sharon Van Hovendel, campeã na Rio 2016, e da australiana Karina Lee, que completaram o pódio. Um dos maiores nomes da modalidade na última década, Ana Marcela já conquistou 11 medalhas em campeonatos mundiais. Esta foi a terceira Olimpíada da nadadora, que em Pequim 2008 aos 16 anos conseguiu um surpreendente quinto lugar e na Rio 2016, tida como uma das grandes favoritas, terminou na décima colocação.